... mas um bocadinho mais encostada, mais inspirada pelo fado. Não que nós façamos fado, nada disso. Não se escandalizem os puristas. E por falarem puristas, fiscal do fado. Entrou um fiscal do fado pela minha alma adentro, quis passar o atestado, a validar o meu talento. Analisou cada treinado com alguma autoridade, quis tudo cantar o fado, tem o seu de qualidade. Existe uma nova norma, uma norma de cantar o fado, de modo que eu se lavo, uma fada de mercado. Foi bem, foi esta norma, esta norma é coisa a mim, quem quiser cantar agora vai ter de cantar assim. Oi, a casa da mariquilha, juntou um carto pintado, foi lá que se voou, agora se voou, foi um touro que matou. Não é um corso, não é um trago, lá não é dói assim, não chamou danos, três espilhetas. Eu achei que o erro, fiz uma reclamação, não veio comigo a testar, um aniquinho e um babão. Disse que não é um fado, maior do que a liberdade, tudo o que é livre de ser fado, é de todos a saudade. Mas existe uma nova norma, uma norma de cantar o fado, de modo que eu sou lá fora, um fado de mercado. O fado impõe esta norma, esta norma é coisa a mim, quem quiser cantar agora vai ter de cantar assim. Oi, a casa da mariquilha, juntou um carto pintado, foi um touro que matou. É um corse milhão, lá, 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 às razões de ser doutor e ser feliz-te. A senhora do Vichel Suspirou no certo e fado Canto e louco saber Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fã Mas existe a nova norma Norma de cantar o fã De uma boa que eu só lavo Um bom favo de marcar Um bom favo de esta norma De esta norma impõe-se a mim Quem quiser cantar agora Canto que eu não canto assim A casa do Vichel A casa do Vichel A esta norma impõe-se a mim Foi lá que se vai Foi um toro que matou De um coisinho Lai, lai, lai Deu esta voz a mim A casa do Vichel A esta norma impõe-se a mim Foi lá que se vai Foi um toro que matou De um coisinho Lai, lai, lai Nunca, nunca, nunca mais